Música Superior Tribunal de Justiça vai sediar a cerimônia de abertura do Prêmio Inovare 2021 na próxima terça-feira. A cerimônia de abertura da 18ª edição do Prêmio Inovare será realizada na sede do STJ no dia 2 de março, às 11 horas. Neste ano, em virtude das medidas de prevenção ao novo coronavírus, o acesso será restrito e o evento terá transmissão ao vivo pelos canais do Prêmio Inovare e do STJ no YouTube. A premiação de alcance nacional tem como objetivo identificar e difundir iniciativas que contribuíram para o aprimoramento do judiciário no Brasil. Ao todo, nas 17 edições já realizadas, foram premiadas 240 práticas entre as mais de 7 mil inscritas em diferentes áreas da atuação jurídica. Nesta edição, o tema será livre para todas as categorias, exceto na categoria destaque, que tem a temática defesa da igualdade e da diversidade. As inscrições para concorrer ao prêmio devem ser feitas a partir de 1º de março no site do Instituto Inovare. Podem participar candidatos com iniciativas nas categorias Tribunal, Juiz, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia e Justiça e Cidadania. Ao acessar o portal, o interessado deverá fazer o cadastro, criar login e senha e preencher um formulário. A categoria Justiça e Cidadania aceita trabalhos de profissionais de todas as áreas do conhecimento. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL